Então meninas, este é o Mega Hair de fita adesiva. Este é o lado aonde fica a colinha. Vocês tirando essa listra branca, vai ter a colinha aí, pra vocês fazerem um sanduíche. Do outro lado é assim, sem nada, normal. Como o Mega Hair de fita adesiva sai fácil quando colocamos um creme hidratante em todo o cabelo, eu resolvi pintar as mechas antes de colocar no meu cabelo. Então todas as mechas eu pintei de roxo, que é a cor do meu cabelo. Na verdade eu me surpreendi mesmo com a qualidade do cabelo. Achei incrível, incrível. Eu mostrei pra todo mundo e todo mundo ficou de queixo caído. É o cabelo muito bom, muito bom mesmo. Eu peguei o platinado pra eu pintar da cor que eu queria, da cor que tá o meu cabelo. Porque o meu cabelo nem é tão lilás e nem é um roxo tão forte assim. Na verdade eu preferi ter um cabelo platinado e fazer a cor que eu queria. Mas vocês podem comprar ele roxo, vermelho, azul, de cor que você quiser. Tem várias cores lá. As tiras vêm assim, bem presinhas e juntinhas no papelão. Então, gurias, eu tô colocando o Mega, como vocês estão vendo. Eu não acabei ainda, porque eu lavei o cabelo, então aqui já ficou mais claro do que o Mega. Mas o Mega já tá na cor que eu quero. Então, pronto. Agora eu vou ensinar pra vocês como colocar. O fato é que muita gente fala, ah, pede pra uma amiga. Peça, peça pra uma amiga. Só que vocês conseguem colocar também. Eu tô colocando, coloquei todo o Mega, né? Só que vocês necessitam ter um espelho atrás. Como? Ou na porta, ou aqueles espelhos que, sabe, que tem no banheiro, que abre assim. Porque vocês necessitam ver o que vocês estão fazendo atrás. Então vamos lá. Eu já tenho aqui, já vou mostrar pra vocês duas coisas. Uma, aqui já tem um, que vocês podem ver, tirinha, né? Aqui tem a colinha. Eu vou tirar aqui a colinha, ó. Tirei a colinha. Essa tira. E aqui ficou sem nada. Ficou uma mecha sem nada, tá? E aqui tá a cola. Essa cola aqui, ó, tirou o Mega, né? Quando vocês não quiserem mais, ela não vai ficar muito boa. Então aí vocês vão tirar a cola. Vão. Quando vocês comprarem a colinha, ele vai vir assim, tá? Vocês vão tirar aqui, essa parte branca. E aqui vai estar a cola. Nessa parte aqui, que não está branca. Nessa aqui, tá? Aqui vai estar a cola. O que que vocês vão fazer? Vocês podem pegar e colocar a mecha aqui. Assim. Apertar. Um alicate desse aqui, vocês vão ter que ter pra fazer o... Colocar o Mega. E pra também apertar aqui, ó. Pra que essa cola cole na mecha bem coladinha. Pronto. Já está aqui a cola. A fitinha, aliás. É, a cola, né? da fita adesiva. Já está aqui, tá? Então, a gente guarda esse aqui. Eu faço a mesma coisa aqui. Porque essa daqui eu tirei. Pra vocês terem uma ideia. Uma base. O que que a gente vai fazer agora? Como eu tô vendo o espelho ali, lá atrás, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ela. Vou colocar aqui. frente, a raiz do meu cabelo. Vou apertar. Gente, ficou certo? Ficou. Ó. Tá? Aqui, ó. Ficou certinho na raiz, tá? Aí eu vou puxar pra cima o cabelo que colou nela. Tá? Puxou. Isso é tudo no toque, gente. No olhar ali no espelho, tá? Tô olhando ali. Ó. Agora eu vou colocar aqui embaixo a outra mecha. e aí eu coloco pra baixo a outra. E aí, o que que eu faço? O alicate eu prendo aqui. Tem que colocar... Tem que apertar bastante, gente. Sério. Tá? Por quê? Pra que a cola fixe bem no seu cabelo. Tá? A parte de cima e a parte de baixo que eles fixem bem no seu cabelo. Tá? Ó. Colado. Pronto. Vamos para a próxima aqui atrás. Tá? 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 Bom, meninas, agora eu vou pintar essa parte aqui, né? Pra ela ficar igual ao resto do cabelo porque isso é muito importante da gente deixar o cabelo igual né? Sempre. Assim, eu vou até falar uma coisa pra vocês. Como eu tô passando aqui creme e com creme hidratante sai foi por isso assim que eu tomei mais cuidado na hora de de tingir, né? Essas partes. O que que eu fiz? Eu tingi é... Eu tingi separadamente do meu cabelo. Então, eu indico que para quem tem o cabelo é... colorido como o meu fazer a mesma coisa. Tingir separadamente. Caso é... Aconteça o que aconteceu né? Que eu esperei um dia pra colocar e acabou saindo a cor saindo muito a cor é... Faça o que eu tô fazendo. Só que aí tome muito cuidado pra não pegar nas mechas. Tô passando muito creme entendeu? Pra tingir mesmo essa parte aqui. E aí depois eles vão desbotando junto, né? Porque eu vou lavar o cabelo e eles vão desbotar junto. Só que assim o que que eu posso fazer? Uma coisa mais legal assim pra falar pra vocês quando já colocou, né? O Mega Hair de... de fita e o teu cabelo é colorido como o meu. E aí eu coloco a tinta no shampoo da Areja vai tonalizando, entendeu? mas pelo que eu vi se você tem o cabelo normal com cores normais dá pra tingir junto com o Mega. como o meu não a tinta é diferente e a cor e etc é melhor fazer assim. Tá? Tingir separadamente quando chega na sua casa o loiro, né? Pegar esse loiro e tingir da cor que você quer separadamente rosa verde azul e aí colocar no cabelo colocou depois na hora de retocar coloque a tinta no shampoo e no creme condicionador e na hora que for tingir assim só tomar cuidado pra não estar tingindo junto da fita porque senão a fita vai sair entendeu? É muito mais fácil a gente colocar assim que nem eu tô colocando entendeu? Com as mãos o meu cabelo tem três pacotinhos tá? Eu tenho muito cabelo meus três pacotinhos tá? O legal que eu fiz foi assim ó pra não ficar muito cheio o que que eu fiz? Eu fui repartindo então assim fileira coloquei fileira não coloquei fileira coloquei fileira não coloquei daí fica bastante cabelo mas não fica uma coisa tipo muito assim demais da conta ó como ficou atrás aí vou fazer vou aí eu lavo só essa parte aqui pra vocês verem como fica mais rápido entendeu? Vou cortar ainda né? porque assim tá muito cheio bom meninas então ficou assim o meu cabelo tá? eu tirei a tinta ó beleza? ficou assim lindo fofinho super fofo gente eu adorei o meu cabelo assim é como eu tomei muito remédio eu tô gordinha né? inchada por causa da curte corde e tal então assim é esse cabelo sabe? tá me ajudando muito muito mesmo assim sério é vocês viram que eu consegui né? fazer sozinha então vocês também conseguem mas se não conseguirem peçam pra uma amiga beleza? fazer esse sanduichinho uma coloque vou fazer aqui ó com esses daqui que eu tirei né? melhor colocou aqui no cabelo tá? deixa eu colocar mais pra cá colocou assim no cabelo levanta isso aqui pra levantar o cabelo junto e coloca isso aqui esse daqui embaixo pimba e pronto gente é super fácil tá? só tem demora um pouquinho e é o seguinte também tem pra vender o o removedor tá bom? então é muito legal porque esse removedor o removedor é tipo perfeito pra várias né? tipo ele é perfeito por quê? porque ele já vem aqui se vocês querem tirar basta eu vou ter que tirar aqui não queria né? essa é a verdade não queria mas eu vou mostrar vou tirar da onde? deixa eu ver aqui melhor tirar da tirar daqui mesmo pronto tirar daqui o removedor é o seguinte vocês colocam aqui na mexinha tá? fazer ele penetrar na mecha e ó pronto nem cabelo meu saiu beleza? então o removedor é bom comprem também pra tirar depois beleza? ele vem com 50 ml tá? as as colinhas tá? porque depois depois que vocês tiram o mega é legal vocês guardarem se não quiserem mais usar mas aí tirou quer colocar de novo? simples tá aqui são essas tirinhas tá bom? e é isso gente eu amei eu espero que vocês tenham gostado do resultado porque realmente eu gostei muito do resultado muito porque ele tampa o cabelo de cima entendeu? então dá pra ver nitido assim não dá pra ver pá ela está com o mega lógico quem me conhece tá vendo que eu tô de mega né gente? fazer o que? mas poxa eu adorei gente comprem sabe? visitem a loja é incrível tem mil coisas se você não quer por exemplo pintar o cabelo inteiro de roxo nem descolorir o cabelo lá vende mechas pra isso mechas de de fita adesiva então tem mechas coloridas de fita adesiva tem mechas tem lógico cabelo loiro tem cabelo vermelho preto de todas as cores gente de todas as cores então por exemplo você não quer fazer a mecha roxa ou sei lá de que cor você quer fazer mas não quer descolorir vai lá e compre entendeu? eles integram tudo o Brasil é super de confiança eu indico eu deixo aqui pra vocês porque na verdade eu nunca faço nada com lojinhas e tal porque eu não gosto muito mas se eu tô falando é porque eu indico mesmo e é de confiança beleza? e é isso gente tá aqui a prova eu espero muito que vocês tenham gostado por favor entrem e comprem na megahertz que tá aqui porque lá é que eu estou indicando não indico outra loja indico ela chega em 28 chegou em 28 dias o megahertz na minha casa veio da China e eu e eu indico super gente super sabe cabelo de boa qualidade? é esse ponto eles fazem o melhor preço que eu já vi na internet e fora dela entregam em todo o Brasil frete é grátis e eu indico beleza? um beijo vejam as fotos no blog o preço e tudo mais tá bom? clicando aqui vocês entram na lojinha megahertz que tá aqui tá? e clicando aqui vocês entram no blog beijos tchau tchau